Música É um grupo muito bom, muito gostoso de usar, muito funcional, fácil mudança, uma vez montadinho, bem reguladinho, não vai dar problema. Música Os grupos por nomes, partindo do iniciante até o atleta de ponta, a gente começaria basicamente com Sora, aí viria um Tiagra, ou 105, Ultegra e Duraez. Esse é o escalonamento familiar deles ali. A ergonomia dos STIs também mudou bastante, ele está mais acentuado, então você tem uma pegada melhor e não deixa com que sua mão escorregue e possa passar adiante aí do guidão. Então você tem uma pegada mais ergonômica, a frenagem está mais acentuada devido à curvatura das manetes, uma curvatura melhor, mais fácil, de mais fácil pegada e também houve um retrabalho nas ferraduras de freio para que elas ficassem mais potentes também. Então somado, curvatura de manete, mais o sistema feito para as ferraduras de frenagem ali, para os freios, ocasionou uma frenagem mais potente. O pessoal tem muito isso, a Speed não freia muito, legal, realmente as Speeds não freiam muito bem, até pela espessura do pneu e tudo, mas a ideia é que cada vez mais a gente vá ampliando e fazendo com que essas frenagens sejam cada vez melhores. O sistema de mudanças, basicamente, duas alavancas, essa desce em marcha e essa sobe em marcha. Quando você mexe o conjunto num todo, você está subindo marcha e aqui você está descendo marcha. Todo o sistema está nas alavancas, nos STIs, né? Então você consegue frear a bicicleta e mudar de marcha. Esse sistema de corrente, ele trabalha da seguinte forma, a Shimano entendeu que a corrente tem que trabalhar de duas formas diferenciadas, ela tem que ser boa para subir para a coroa e boa para subir para os cassetes. Então ela não pode ter a mesma face para os dois lados. Então nós desenvolvemos esse sistema de corrente que, para subir para a coroa, ela tem um desenho. Para subir para as catracas, ela também tem outro desenho. Então assim, basicamente, quem vai instalar uma corrente dessa, se atenta muito a esse detalhe, o lado impresso, com os nomes estampados, está sempre voltado para fora e o lado liso para a parte interna da bicicleta. Isso otimiza a mudança e muito funcional. Então todas as peças são pensadas para serem produzidas. Então esse cassete vai funcionar melhor com essa corrente, melhor com essa coroa. Então eles são desenhados em parceria. Ele oferece muitas possibilidades de dentagens de coroa. Você pode usar coroa tripla, coroa dupla, tamanho convencional, coroa dupla, tamanho reduzido, que são as chamadas compactas. O grande boom desse grupo, a grande novidade, logo que ele foi lançado, foi que o sistema, todo o sistema de passagem dos cabos, eram aqueles sistemas antigos, que ficavam os cabos e os conduítes, os conduítes ficavam expostos para fora. O pessoal das antigas falava que aquilo ali formava uma letra M até. Então o sistema ficou todo interno. É um grupo com excelente custo-benefício para o mercado. Normalmente quem está com 105 já é um competidor de bom nível.